Eu sou técnico aqui do Núcleo de Telesaúde Bahia, vou estar acompanhando a atividade de hoje com vocês, dando suporte aqui. O tema que vamos abordar é estratégias para o cuidado e acompanhamento ao adolescente. A palestrante convidada é Sheila Machado, psicanalista, mestre em psicologia do desenvolvimento pela UFBA e coordenadora do Instituto Fênix de Atenção à Adolescência. Vou passar a palavra à nossa palestrante e desejar a todos um excelente web palestra. Boa tarde a todos. Eu queria falar da minha satisfação de estar aqui conversando com vocês, porque esse tema é extremamente importante, cuidar do adolescente é importante para que a gente possa, inclusive, ter uma sociedade mais justa, uma sociedade menos violenta. Então, esse trabalho que vocês podem realizar junto ao adolescente está, sim, na ordem do dia. Meu nome é Sheila Machado, eu sou psicóloga, psicanalista, e o que eu vou trazer aqui para vocês é fruto de minha experiência clínica ao longo de muitos anos de atendimento a adolescentes e seus familiares, tanto no consultório particular quanto em instituições públicas. Eu trabalhei durante muitos anos no Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, na UFBA, e também na Aliança de Redução de Danos, Fátima Cavalcante, que trabalha com a questão das drogas, mas numa perspectiva de redução de danos. E também trabalhei no Centro de Referência do Adolescente Isabel Soto, que é uma instituição do Estado, que foi encerrada alguns anos atrás, e finalmente no Núcleo de Prevenção do Suicídio, também da CESAB, que eu tive também um trabalho desenvolvido nesse centro. Atualmente eu sou coordenadora do Instituto Fênix de Atenção à Adolescência, que é uma instituição que faz atendimento a adolescentes e seus familiares na perspectiva de uma clínica ampliada. O que é isso? Uma clínica ampliada é uma clínica que envolve não só o atendimento psicológico, mas outras formas de intervenção. E são essas formas de intervenção que eu gostaria também de dividir com vocês, como estratégia de estado, cuidado e acompanhamento do adolescente. Por exemplo, a gente já pode ir adiantando a importância da realização de oficinas com os adolescentes, porque não só o atendimento individualizado, psicológico, psicoterápico é importante, mas também a possibilidade de uma atividade que envolve os adolescentes como grupo, já que o grupo é tão importante nessa fase da vida. Então a gente vai poder conversar sobre isso e eu vou poder detalhar mais para vocês. Eu vou pedir a vocês que façam as perguntas e a gente vai tentar responder as questões e as dúvidas de vocês ao final da palestra, tá bom? Bom, nosso tema então, estratégias para o cuidado e acompanhamento ao adolescente. Eu gostaria de pontuar para vocês a importância desse tema, não só porque esse segmento da população faz parte das famílias que vocês atendem na atenção básica, e portanto é um público ao qual o trabalho de vocês é dirigido diretamente, mas também em função da oportunidade que esse trabalho de vocês pode permitir de uma intervenção que pode ser decisiva para esses jovens, para esses adolescentes, que são, a gente não pode deixar de entender, né, de que eles estão num momento da vida que é um momento extremamente delicado, um momento extremamente difícil. Então eu costumo dizer, né, que do lado da educação, a escola, e do lado da saúde, a atenção básica, são duas estratégias, são dois serviços que podem, que têm uma importância fundamental no sentido de uma intervenção preciosa e oportuna na adolescência, né, que pode, inclusive, fazer toda a diferença na vida desses jovens. Isso é uma coisa que também nos coloca já, né, numa outra perspectiva, que é a da interlocução entre saúde e educação, né, então, assim, a abordagem ao adolescente, ela precisa congregar, né, não só os elementos da saúde, mas os elementos da escola também, né, então, assim, um contato com a escola, uma parceria com a escola é extremamente importante como uma estratégia de abordagem desse adolescente. A gente poderia dizer de que esse adolescente não seja um exagero a gente dizer que é alguém que está prestes a cair no abismo, né, ou está prestes a cair no abismo, ou de fato está caindo no abismo, né, e precisa intensamente que alguém lance uma corda, que alguém estabeleça uma rede que o sustente. Cabe também chamar a atenção aqui para a importância disso em relação à construção de uma sociedade mais justa e menos violenta, né, porque esse é um grande problema que a gente tem em saúde pública hoje, a questão da violência entre os jovens. Mas antes de falar nas estratégias de abordagem, no sentido mais estrito, vamos falar um pouco sobre quem é esse adolescente, com quem temos de lidar na nossa prática cotidiana. Isso porque no que se refere ao cuidado e ao acompanhamento do adolescente, assim como o cuidado e acompanhamento de qualquer sujeito humano, a gente não pode se restringir à questão do protocolo fixo, das fórmulas prontas, né, que é ditada por um especialista. Por quê? Porque o interesse, a criatividade, né, e a sensibilidade são as três ferramentas essenciais para o cuidado com o adolescente, assim como o cuidado para qualquer sujeito humano, né. E são com essas ferramentas que a gente pode, de fato, ter uma efetividade na nossa ação, né. É preciso ver que não basta você ter uma estratégia de intervenção se ela não é realizada a partir desse lugar do interesse, do lugar da sensibilidade e do lugar da criatividade em relação à situação que pode surgir, tá bom? Bom, dito de uma outra forma, a gente pode colocar que a estratégia de abordagem do adolescente começa, então, a partir da compreensão do que significa a passagem da infância à idade adulta, né, nessa nossa época, né, e nessa nossa condição social que a gente vive hoje. Vamos colocar aqui uma imagem que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa imagem, eu observo com cuidado, né, porque, na verdade, a questão do abismo, né, é uma metáfora excelente para a gente pensar a questão da adolescência, né, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem, porque se trata de um ritual de passagem, né, que acontecem nas ilhas Vanuatu, do Oceano Pacífico, né, nesse ritual, o jovem, ele deve subir de uma torre de 30 metros de altura, que é confeccionada pela comunidade como um todo, e ele deve, com duas cordas de cipó, feitas de cipó amarrada aos tornozelos, ele deve saltar, saltar de 30 metros de altura, e ele deve, nesse salto, ele deve atingir o chão, deve tocar o chão com a cabeça, né, mas a corda tem que ter um tamanho exato, porque se a corda não tem um tamanho exato, ele corre o risco de bater fortemente no chão e morrer, e, de fato, é o que acontece muitas vezes, né, porque esse jovem de 13 anos, né, porque isso é um ritual que é realizado com garotos de 13 anos, quando chega no momento da passagem, da infância à idade adulta, então, é necessário que ele faça um salto que seja muito bem construído e muito bem pensado, e é construído e bem pensado junto com toda a comunidade que o cerca, né. Bom, trago essa imagem como uma metáfora da adolescência e para que vocês percebam como, o que que estão lidando quando lidam com o adolescente? É alguém que saltou, né, alguém que saltou, alguém que está em pleno ar, e alguém que ainda não chegou no chão, né, no entanto, é também alguém que precisa saltar, porque se ele não salta, o que acontece é que ele vai ficar eternamente preso a esse grande outro absoluto que são os pais da infância, e ele vai ficar impedido de se inscrever na sociedade mais ampla e ser uma pessoa cautiva, né, é aquela pessoa que vai ficar ligada, que vai ficar impedida de se assumir como sujeito, assumir a responsabilidade pela sua vida, e a gente sabe que uma série de agravos da adolescência, né, como o uso de drogas, como a luxa, como a automutilação, tem a ver exatamente com essa dificuldade de sair do mundo dos pais e se inscrever como sujeito autônomo e responsável em relação à comunidade mais ampla, à comunidade social. Bom, bom, então, nem por isso, né, o fato de que eles precisam saltar, nem por isso esse salto deixa de ser perigoso, e nem por isso esse salto deixa de comportar um risco. Então, eu gosto dessa imagem porque a gente vê aí, né, de que se uma tribo, né, uma tribo que a gente não tem a complexidade que a sociedade moderna tem, se eles estabelecem um ritual como esse, né, um ritual perigoso, um ritual arriscado, a gente, então, não pode se surpreender que os nossos adolescentes, eles têm um comportamento de risco, né, o que que significa esse risco presente o tempo inteiro no comportamento do adolescente? O que que significa esse risco de morte, inclusive, né, a gente vê os adolescentes se colocarem em situações de risco de morte, né, então, a gente vai entender que se essa tribo primitiva pode formular um ritual desse tipo e dessa natureza é porque é uma coisa muito séria que está envolvido ali que diz respeito à morte, né, e que diz respeito à coragem também, que diz respeito à possibilidade de se lançar, né. Bom, se o abismo, que é a própria adolescência, vem se juntar ao abismo, que é o nosso contexto sociocultural, aquilo que a gente oferece hoje ao adolescente, né, como um contexto a partir do qual ele pode saltar, então, a gente vai ver que esse risco vai se tornar cada vez mais complexo, digamos assim, e maior, né, porque existe um risco que é o risco da própria adolescência em si, mas existe também esse risco que é o risco do contexto que a gente vê, e sobretudo do contexto desses adolescentes que vocês, na atenção básica, estão normalmente responsáveis por acompanhar, né, Então, a gente sabe que é um contexto de violência, a gente sabe que é um contexto, muitas vezes, de uma condição social de pobreza, uma condição social de inacessibilidade, a uma série de serviços, a uma série de possibilidades de desenvolvimento, ou seja, é risco de toda forma. Então, já há o risco da adolescência, né, que implica nessa passagem, nesse abandono de alguma coisa que era bem organizada numa família para um mundo que é novo e que o sujeito precisa se construir. E há um risco também no contexto social em que isso se dá na maioria das vezes, né, mas, além disso, além desses dois riscos que a gente já está colocando, existe um terceiro, porque determinadas histórias familiares que esses adolescentes trazem apresentam um risco adicional, né, vamos colocar assim um terceiro risco, que é a dimensão da história de vida de cada um, né, a história familiar de determinados jovens colocam quase uma impossibilidade de encontrar uma salida, né, e a gente vai ter que lidar com isso também, né, então, esses são três fatores que a gente tem que pensar quando trabalha com o adolescente. A rede de proteção oferecida por essa tribo que vocês estão vendo, né, os Manuatu, é uma rede de proteção que é construída com toda a comunidade, né, é a comunidade que constrói a torre, é a comunidade que tece a corda, é a comunidade que orienta o adolescente que vai saltar e é a comunidade também que comemora com isso. Aí eu pergunto pra vocês, né, o que que a nossa sociedade está fazendo como proteção, como possibilidade, né, de ajuda a esses adolescentes a fazer essa passagem, né, essa é a primeira pergunta de quem vai lidar com o adolescente, né, antes de pensar nas atividades específicas, é preciso pensar como a nossa sociedade está fazendo, né, em relação a essa passagem do adolescente pra fornecer o mínimo de proteção, de estabelecer essa rede de proteção que permita que o adolescente salte, né, que dê o seu salto para a autonomia que vem da beleza. Eu diria que vocês são parte dessa rede de proteção, né, e por isso é que eu insisto na importância da gente conversar sobre isso, e eu gostaria que vocês realmente buscassem, né, na lembrança de vocês as situações que vocês perceberam em relação aos adolescentes, como se comportaram, como interviram e o que poderia ter sido feito de diferente do que fizeram, né, porque vocês são essa rede de proteção, nós somos essa rede de proteção, né, a sociedade como um todo, mas sobretudo aqueles profissionais que por sua condição profissional estão mais próximos dos adolescentes, né, e é desde esse lugar, dessa condição profissional e também no lugar de adultos, né, que a gente pode construir essa rede em conjunto. Bom, aqui eu trouxe para vocês, né, essas três possibilidades descritas de uma forma mais organizada, né, esses três aspectos de cuidado com o adolescente, né, que é o aspecto universal que aponta para os aspectos estruturais da passagem da infância à idade adulta e que é preciso compreender para poder atuar de uma forma mais efetiva. E tem dois outros, dois aspectos que a gente vai colocar no terreno dos circunstanciais, né, que são o particular da adolescência contemporânea e o singular de cada sujeito. Então, nós vamos funcionar em termos nesses três níveis, né, o nível universal, o nível particular e o nível singular. E a gente vai ter que contemplar esses três níveis na nossa abordagem ao adolescente. Então, para compreender a natureza do abismo em que se encontra o adolescente concreto com que nos defrontamos no dia a dia do nosso trabalho, é preciso, então, atentar para os três níveis descritos assim. Em primeiro lugar, a adolescência em si mesma, enquanto o processo de passagem da infância à idade adulta, fala de um aspecto universal. Ou seja, tanto aqui como nas ilhas do Anuatu, há que se dar uma resposta aos elementos que acontecem nessa fase da vida, né, porque é universal em todas as culturas, em diferentes tempos, em diferentes lugares, a passagem da infância à idade adulta, ela produz abalos, tanto no sujeito que está passando, quanto no entorno dele também, na família e na sociedade como um todo, né. Então, é preciso que a gente veja que esse universal faz parte do processo, que a gente não pode eliminá-lo de nossa abordagem. Em segundo lugar, há um particular no contexto sociocultural específico, né, que é uma circunstância onde a adolescência acontece e que é variável em relação a tempo e em relação a lugar, extremamente variável. Então, a gente vê que em uma sociedade como essa que eu trouxe para vocês, uma sociedade menos complexa, uma sociedade mais simples, você faz aquele ritual de passagem, o garoto salta e quando ele chega no chão, a sociedade comemora com ele a passagem. Ela foi realizada e agora ele é aceito como um membro da comunidade de igual para igual com os adultos, né. Ele deu a prova de coragem dele e ele pode ser aceito como um igual. Na nossa sociedade, as coisas não se passam dessa forma, né. a adolescência tal como a gente conhece hoje, ela na verdade é uma invenção muito moderna e tem a ver com a sociedade industrializada, né. Então, cada época ele vai dar um tipo de resposta diferente a essa passagem da infância e idade adulta que é essa posição do particular que a gente aborda. E finalmente temos um terceiro nível que é o nível do singular, aquele nível da história do sujeito, né, porque uma pessoa não é jamais igual a outra e a gente não pode pretender dar uma resposta, fazer uma intervenção que seja igual a outra. É preciso respeitar que ainda que os sintomas apresentados, né, possam ser os mesmos, por exemplo, uso de drogas, né, ah, tem duas, três, quatro meninas que estão se automotivando, é preciso ver que cada uma delas tem um estômago e que essa automotilação ela vai ter um significado diferente para cada uma. E você só consegue ajudar essa adolescente, por exemplo, quando você consegue conectar aquela manifestação sintomática que ela está tendo, né, que ela está expressando com a história de vida dela, porque aí que as coisas vão fazer sentido para ela e ela vai poder dar uma outra, digamos assim, resposta diferente àquilo que é a angustia. Então, é importante ver que qualquer abordagem da adolescência precisa levar em conta isso também. Então, aqui eu vou falar um pouquinho mais com vocês a respeito desse universado, né, esse elevito estrutural da passagem da infância à idade adulta. O que que isso significa? Eu diria que ao longo da infância são os pais que ordenam o mundo da criança, né, são eles que fazem a gestão das satisfações que são possíveis e das satisfações que são inacessíveis para a criança, ou seja, eles são responsáveis, e essa palavra, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa palavra, responsabilidade, na infância, os pais, eles são responsáveis pela lei, né, por dizer o que pode, o que não pode, né, eles têm que administrar a lei e aquilo que corresponde a uma frase que todo mundo já ouviu na sua infância, né, tal coisa você só pode fazer quando você crescer, então, é algo que permite que a criança possa se conformar, porque ela está lançando para um futuro uma satisfação, né, que vai ser possível ela no futuro e não é possível no momento, então, baseado nisso, ela pode se satisfazer em ouvir um não, né, acontece, né, que os pais, então, nesse sentido, eles são idealizados, como figuras de grande poder e grande perfeição, por que grande poder e perfeição? Porque eles parecem aos olhos da criança que eles têm acesso a todas as formas de satisfação possíveis, para eles não há limite, né, eles podem gozar ilimitadamente de tudo, isso é o que acontece aos olhos da criança, né, e ela aguarda a chegada do momento em que ela própria vai poder estar nessa condição de também poder gozar ilimitadamente das coisas, né, então, os pais são concebidos a princípio, né, como sendo, prometendo a criança, lançando para a criança uma promessa para se realizar no futuro, né, a passagem da infância e da vida adulta vai significar exatamente a quebra dessa promessa, por quê? porque ao crescer, ao entrar na puberdade, né, ao se defrontar com as exigências sociais e as exigências das transformações corporais, o jovem vai perceber que essa promessa é uma promessa é furada, né, por quê? porque o mundo adulto também é limitado, então, aquilo que era a promessa de um gozo, né, que o adolescente muitas vezes tem aquela necessidade, né, de um gozo a mais, a mais, uma satisfação a mais, a mais, a mais, tem muito a ver com essa perspectiva de que uma promessa foi quebrada, né, ele imaginava que ele teria acesso a muitas coisas e ele vê que pela própria estrutura da condição humana, né, que é uma condição de lei, né, vocês sabem que a nossa sociedade se organiza em torno de leis e não é possível viver fora da lei, né, então, pela própria condição de lei ele é barrado nisso aí, né, então, esse é o primeiro susto, né, primeiro susto e a percepção junto com isso de que os pais que afinal de contas eram muito perfeitos, os pais eram tão poderosos, não são, né, então, esse é um primeiro golpe, digamos assim, né, a quebra dos ideais em relação às figuras parentais, né, os pais não são mais aquelas figuras que apresentavam poder, então, se eles não são, o adolescente também não poderá ser, esse é o primeiro golpe que a gente tem que lidar e que representa uma perda, um luto, né, e uma angústia de organização. Entre tantas falhas, né, que os pais são acusados de não serem mais perfeitos, de não poderem prover, né, muitas vezes o que o adolescente espera, né, e entre essas falhas, uma das principais é ele que eles são acusados pelo adolescente de que eles não souberam preparar o adolescente para entrar na vida adulta, né, então, quando entra na vida adulta, e agora faz o quê? Eu ouço, às vezes, o adolescente dizer assim, mas eu não sabia que era assim, né, ou então, mas esse mundo adulto é horroroso, né, eu tenho que trabalhar o tempo todo, né, parece que trabalho o tempo inteiro, então eles começam a se dar conta, né, dessa impossibilidade que existe também no mundo adulto. Ocorre, então, um declínio acentuado da idealização dos pais, vamos dizer assim, né, que é acompanhada por um processo de luto, eu falei pra vocês, que é sentido como um apelo. Essa é, na verdade, uma das principais tarefas psíquicas da adolescência, é o desligamento emocional e subjetivo da autoridade dos pais, né, algo que todo adolescente precisa realizar e que traz um período extremamente doloroso pra ele, né, porque o mundo infantil não serve mais para sustentar um sujeito, e não serve mais porque, não só porque ele perdeu os pais da infância, mas porque junto com os pais da infância ele perdeu o lugar que ele tinha, né, perdeu a identidade que ele tinha face a essa família, face a esse grande outro absoluto que eram os pais que davam um lugar pra ele, né, seja lá que lugar for, lugar bom, lugar ruim, mas os pais é que davam, e ele perde isso, então, ele não sabe mais quem é, o corpo não é mais o mesmo, outras exigências acontecem, né, que cobram alguma coisa deles que eles não sabem direito como responder, né, então, é uma perda de si mesmo, né, então, essa perda dos pais equivale do lado deles a uma perda de si mesmo, e isso é uma coisa muito empatidante, né, isso é uma coisa extremamente, é forte, muito dolorida, muito sofrida com o adolescente, é uma perda de lugar, e a necessidade de um lugar dessa criança infantil construir um outro lugar para morar, para viver, não falo aqui de um lugar físico, né, mas um lugar subjetivo, né, um lugar subjetivo que ele possa habitar, é como se ele tivesse que se transportar do mundo, do lugar que ele habitava, que era o mundo subjetivo dos pais, para um outro lugar que seja um mundo subjetivo próprio, só que agora é ele que tem que construir isso, ele vai construir isso através da formação de laços sociais, onde ele vai encontrar uma outra forma de identidade, né, ele vai ter que ser reconhecido num outro espaço, ele sai da família para ser reconhecido fora, aí é que está o problema, como é que se é reconhecido fora? Como é que se é reconhecido fora em sua casa? Sobretudo com a sociedade competitiva como a nossa, onde parece que não tem lugar para todo mundo, que alguém vai ser carta fora do baralho, prestem atenção no nível de dor, no nível de drama, digamos assim, dessa situação, né, e que o sujeito tem que se transportar para um outro lugar subjetivo, que ele tem que construir a partir de sua relação com o outro social, né, numa sociedade que não está querendo mais gente, porque está querendo mais jogar para fora do baralho, né, então a gente vai se aproximando de qual é o drama, né, que esses adolescentes estão vivendo. é uma conquista que ele deve fazer por si mesmo, né, bom, em paralelo com o desligamento dos pais, ele deve conseguir, então, entrar no mundo adulto, né, por ser um processo de mudança de lugar e de posição subjetiva, essa transformação vai requerer ritual de passagem, né, só que em vez daquele ritual de passagem coletivo, uma sociedade mais e menos complexa, os nossos jovens, eles fazem rituais de passagem solitários, então, cada um vai ter que se virar, cada um vai ter que dizer como ele vai fazer para passar. Primeiro, abrir um lugar para passar, porque vejam bem a diferença, né, o que é uma sociedade mais primitiva em que existe um lugar para o sujeito passar e a nossa sociedade em que a gente fecha as portas na maioria das vezes, né, não tem emprego, por exemplo, né, para todo mundo, não tem espaço para todo mundo, não tem lugar para todo mundo, né, então, é um problema de para onde passar e o problema de como passar, porque lá nas ilhas do Natu está claro como passar, se eu tiver coragem de pular na torre de 30 metros, está resolvido o problema para passar, mas como é que se passa aqui? Então, a gente vai ver que muitos comportamentos, por exemplo, como uso de drogas, tem a ver com essa possibilidade de passagem, né, eu me lembro de um adolescente que me dizia que a única coisa que ele fez e que a mãe não percebeu e não tomou conta era o uso de maconha, então, o uso de maconha era a única coisa que era dele, né, é a única coisa que distanciava ele da família, ou seja, funcionava para ele como ritual de passagem, então, diante dos agravos da adolescência, a gente tem que prestar atenção qual é a função que está ocupando ali, né, por exemplo, pode ser uma função de ritual de passagem, né, o ritual de passagem, ele significa, né, uma espécie de empurro definitivo com essa lei, né, essa lei que diz que todo sujeito é limitado, né, então, o ritual de passagem significa a possibilidade de você assumir essa lei e você vai se bater por um tempo com ela, né, já que a gente não tem um ritual de passagem organizado, coletivo, apoiado por todo mundo, né, então, vai ter que ser um ritual de passagem individual, mas ainda assim, o adolescente vai ter que se confrontar com essa lei, né, e vai ter que assumir, né, então, assim, uma série de transgressões que são desencadeadas a partir daí tem a ver exatamente com o teste dessa lei, até onde ele pode ir, até onde ele não vai, né, então, as transgressões da adolescência tem muito a ver com essa questão da possibilidade de internalizar a lei, ou seja, realizar o ritual de passagem que é necessário, tá, agora, o importante nisso, né, é de que fazendo esse deslocamento do mundo dos pais pro mundo próprio, o que tá colocado pra ele é a questão da responsabilidade, isso é muito interessante, porque a gente no sentido geral toma o adolescente como o irresponsável, né, é a idade da irresponsabilidade, a idade da transgressão, a idade do risco, eles são irresponsáveis, eles ficam se colocando em risco, mas como a gente já viu que o risco tem algo de estrutural nessa passagem da idade do risco, né, a gente já viu isso, a gente vai pensar, então, o que que é que representa, né, essa transgressão, esse risco que ele coloca pra ele, né, então, é a possibilidade de ser responsável pelo seu destino, então, da seguinte forma, antes, como eu disse a vocês, eram os pais que organizavam o gozo, a satisfação, e, portanto, a responsabilidade era dos pais, eu lembro uma jovem que me disse uma vez, né, aí ela tava num, 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 num jogo sexuais, mas aí o pai chegou e tudo bem, o pai mandou parar, olha só, tudo bem, é ele que resolve esse problema, a partir da adolescência, é o sujeito que tem que arcar com as suas escolhas, porque a responsabilidade é dele e ele sabe disso, né, então, essa aparente responsabilidade da adolescência, na verdade, é uma forma de estar lidando com essa questão, porque, no fundo, ele sabe que seja qual for o caminho que ele escolhe a partir da lei, a responsabilidade é dele, né, é ele que vai arcar com isso, né, para o bem ou para o mal, e isso, muitas vezes, produz uma culpa imensa, de novo, a perda, de novo, associada agora, dessa vez, a perda a uma culpa, por quê? Porque a partir do momento que ele escolhe uma direção, está fechado para ele, olha a questão do limite, está fechado para ele todas as outras possibilidades de futuro que ele não vai mais ter, né, então, olha só que choque, né, aquilo que era ilimitado, ele podia tudo na infância, né, a fantasia infantil, a brincadeira infantil, podia imitar os adultos em todas as formas, a partir do momento que ele percebe que se ele tem que escolher um caminho é porque ele está abrindo mão de outro, isso é uma barreira, né, a sua satisfação e o seu orgulho, e é isso que produz angústia, né, e ligada muito ao sentimento de culpa, né, e se eu escolher e me der mal, nem vou poder culpar os pais, alguns até tentam, né, mas sabem no fundo que a culpa, a responsabilidade é deles, e a gente tem que ter muito cuidado com a culpa do adolescente, né, a gente tem que, que na abordagem do adolescente a gente não pode apontar para a culpa, porque a culpa é uma péssima companhia, a culpa, um sentimento de culpa muito forte, pode fazer com que o sujeito se coloque numa situação de ser comido, né, coloque numa situação de risco por não suportar o sentimento de culpa, então, a gente tem que afastar o adolescente da culpa, porque é diferente de tomar a questão da responsabilidade, né, responsabilidade sim, responsabilizado pelo que está acontecendo com a sua vida, mas não culpar, né, a gente pode voltar a isso depois se vocês tiverem dúvida em relação a essa questão, né, que é a diferença entre culpa e responsabilidade, você está implicado na sua vida com o que você escolheu para ela, né, mas você também está fazendo o que você pode fazer, portanto, você não tem a culpa, né, essa culpa que a gente pensa, ah, você perece punição por causa da sua culpa do que você fez, né, é muito delicado, né, apontar para a culpa na, como adolescente, ou qualquer pessoa, na verdade, né, o sentimento de culpa é um péssimo conselheiro. Bom, aí a gente vai adiante, vai falar um pouco desse particular, esse particular que nós estamos oferecendo, a nossa juventude, que diz respeito ao contexto sociocultural contemporâneo, que a gente vai ver o quê? Que a gente tem a questão do discurso capitalista, né, a adolescência, tal como nós conhecemos, como eu disse para vocês, é uma invenção moderna que dava do pós-guerra quando muitas transformações políticas e econômicas abalaram os valores sociais, né, então, houve, digamos assim, uma, a partir do pós-guerra, né, um questionamento da sociedade, e da sociedade capitalista, sobretudo, né, aquela questão do movimento hippie, da contracultura, é proibido, proibir, né, e que, digamos assim, houve uma transformação muito grande e muito radical da adolescência, e a adolescência se constituiu a partir daí com uma certa marginalidade, claro, porque você está ali para pôr em questão, né, aí a gente vê esses termos como juventude transviada, que foi a partir dos anos 50, se a adolescência está ali como para questionar a sociedade, ela automaticamente se coloca na questão de uma certa marginalidade, né, na margem da sociedade. Bom, além da lógica capitalista que valoriza o consumo, né, o que a gente vai ver dessa sociedade é a sua, é, a dimensão técnico-científico, né, o discurso técnico-científico, que diz o quê? Que focaliza no objeto, né, a ciência está aí para produzir os objetos para a satisfação do homem, então se você quer ter um filho e você não tem marido, você faz uma produção independente, faz uma inseminação, ou seja, o que é isso? Isso é a ciência, é a ciência provendo a satisfação das necessidades e entregando um objeto que é um filho, né, então assim, essa sociedade técnico-científica ela faz uma modificação radical nas relações, né, porque as relações passam a ser muito centradas na questão da aquisição do objeto de satisfação e menos nas relações entre as pessoas, né, então é mais importante se satisfazer e aí a gente vai entrar na questão do hedonismo, né, os adolescentes entram nessa questão do hedonismo, de você não pode se privar de nada, né, por uma conjunção de um discurso capitalista com um discurso técnico-científico. A gente vai ver também que o discurso técnico-científico ele vai interferir, por exemplo, na tecnologia da comunicação que mexe em todas as relações sociais e particularmente dos adolescentes, fazendo uma grande mistura entre o que é público e o que é privado e possibilitando aos adolescentes a existência e o funcionamento no mundo que é virtual, né, muitas vezes eles são desobrigados de funcionar no mundo real. É preciso a gente ter muito cuidado com isso, né, porque isso é a nova forma de funcionar, né, os adolescentes estão cada vez mais inseridos no mundo da internet, no mundo virtual, para o bem e para o mal como tudo na vida e a gente vai ter que ter cuidado com isso, muitas vezes o adolescente está, uma das gravas da adolescência que a gente sabe, né, é o vício do computador, isso faz, reclamam muito, e qual é a solução que eles acham? Tira a tomada do computador, apaga, toma, toma. Muitas vezes aquele, aquela realidade virtual, aquela relação virtual é a única forma que o sujeito está conseguindo se relacionar com, ainda que seja um outro atrás da tela, né, então é preciso ter muito cuidado com esse tipo de intervenção, né, é preciso colocar que, claro que a gente não quer um adolescente 24 horas por dia ligado, plugado numa máquina, né, mas é preciso ver qual é a função, de novo, né, qual é a história desse sujeito, olha só o que eu estou colocando para você, qual é a história desse sujeito, qual é a função que essa máquina, que essa realidade virtual tem para ele, muitas vezes é um fator de equilíbrio, e que se você tira, ele pode passar o ato, ele pode fazer uma tentativa de suicídio, por exemplo, sem ele se ver privado, o único elo de ligação com o mundo, ainda que o mundo virtual, tá, então assim, a palavra de ordem, a abordagem do adolescente é o que? Cautela, né, vamos escutar, vamos prestar atenção no que está acontecendo, tentar entender como é a história daquele sujeito, por que ele chegou até ali, naquele momento, para a gente não tomar atitudes abruptas, né, que possam precipitar, porque o adolescente é muito, digamos assim, de atuar, de passar o ato mesmo, né, de agir, mais do que pensar, mais do que sentir, ele age, né, então, é preciso ter um cuidado com essa tendência ao adolescente de agir, tá bom? Bom, essas transformações sociais ligadas ao desenvolvimento do capitalismo e da tecnologia são correlatas de um declínio de valores tradicionais, que eram, antigamente, sustentados na sociedade pelas figuras de autoridade, era o pai, era o professor, era o governante, eram os mais velhos, né, que eram respeitados, e era o próprio mundo adulto em geral, né, então, com a excessiva democratização das relações, isso começa a ser questionado, né, então, estamos numa fase de declínio, né, do poder patriarcal, que é uma coisa boa, claro, muita coisa se faz em nome da autoridade paterna, muito absurdo se faz em nome da autoridade paterna, que muitas vezes se transforma numa tiraninha, então, isso em si, isso é um ganho para a sociedade, isso é um ganho para as minorias, para as mulheres, né, para os adolescentes, para os homossexuais, para os negros, né, por isso que a gente trabalha com essa questão das minorias, são minorias que são oriundas do declínio, né, desse poder patriarcal absoluto, né, isso é uma coisa boa, por outro lado, a gente não pode esquecer que a lei é necessária, e que a autoridade é necessária, só que a autoridade não é o autoritarismo, né, esse é outro ponto importante, a autoridade, ela exige reconhecimento, né, ela exige legitimidade, na autoridade, todos estão submetidos à lei de uma forma equivalente, né, então, esse é outro ponto que a gente precisa estar muito atento, né, na abordagem do adolescente, e observar mesmo as famílias, né, que tipo, que modelo de autoridade que é realizado e que é exercido. Bom, finalmente, a gente não pode deixar de mencionar, né, nesse contexto, particular, nessa dimensão particular do contexto sociocultural, que a gente tem, a questão da desigualdade racial e social que marca a juventude brasileira, a gente sabe que são as pessoas que mais são vítimas da violência, né, são as pessoas pobres e as pessoas negras, então, isso é algo que a gente tem que ter um cuidado especial, né, e a violência, ele é, hoje, eu considero, um dos maiores problemas de saúde pública, e é onde mais a gente precisa intervir, atingir, né, para que a gente possa diminuir isso, não a partir de uma política de repressão, de prisão, mas reduzir a violência a partir de uma política de saúde, de educação, e aí a importância da atenção básica para isso, né, como é que a gente pode manejar com essa questão da violência dentro das famílias, a violência nas comunidades pobres, a violência entre os jovens, a violência entre os grupos, né, todas essas características destrutas acima apontam para essa palavra que eu coloquei aí na tela para vocês, que é a exclusão. Ora, se na modernidade a adolescência consiste justamente em se colocar na margem, vejam o que eu disse antes, né, nossa adolescência é uma adolescência questionadora, né, é uma adolescência que está aí para, digamos assim, romper com o que é colocado pela geração anterior, né, então a exclusão é uma condição estrutural da adolescência moderna, né, aí a gente vê esse contexto que a gente vive e a gente volta para a questão da exclusão e amplifica a exclusão. Então, essa é a palavra-chave que a gente vai ter que trabalhar muito na abordagem do adolescente, né, é porque é um sujeito que está numa situação de exclusão. Bom, esse sujeito que vive na exclusão, ele busca o quê? Como eu coloquei para vocês, o pertencimento, a identidade e a possibilidade de fazer laço social numa comunidade mais ampla que a sua família. Portanto, o processo que ele atravessa é um processo de tentativa de se incluir quando ele é o tempo inteiro confrontado pela situação de exclusão. Então, na abordagem do adolescente, é preciso a gente pensar, antes de tudo, essa atividade que eu estou fazendo, ela visa a inclusão, ela tem no seu cerne, ela tem no seu, digamos assim, no seu sentido maior, ela tem a inclusão como meta, ela tem a inclusão como eixo, esse é o grande, digamos assim, salto, né, para uma boa intervenção com o adolescente, né, é preciso que ele possa, tenha a possibilidade de se inscrever subjetivamente, isso é, se incluir, incluir no grupo, incluir na sociedade mais ampla, incluir num conjunto de interesses com outras pessoas, ainda que seja através do computador, né, aqueles que gostam disso ou aquilo costumam conversar pelo computador, outros são grupos específicos de interesse para o atuo, isso é extremamente importante, porque fala de inclusão, fala de que o sujeito não está sozinho, né, que é uma das dores também da adolescência, né, essa passagem é sozinha, e é essa forma que a gente pode trabalhar para reduzir a vulnerabilidade, né, porque o sujeito que está excluído, ele tende a ser resto, né, ele tende a ser carta fora do barral, como a gente vai reduzir a vulnerabilidade, né, do sujeito sofrer um destino como esse, de se colocar fora, de se colocar na marginalidade de uma forma mais, digamos assim, é criminal, vou tomar essa palavra, é a possibilidade de incluir um de algum mundo, né, e a gente vê, por exemplo, uma coisa muito simples, fala, por exemplo, como os grupos afro, eles incluem os adolescentes, né, como tem essa possibilidade de ele se incluir num movimento musical, isso por si só já coloca ele numa identidade, né, que impede, ou seja, ele importa, né, ele é necessário, ele importa, ele importa dentro daquela banda, ele importa dentro daquele conjunto, ou seja, ele é incluído, esse é o sentido da coisa, né, é por isso que funciona, não é pelo interesse específico em música, ou arte, ou qualquer outra coisa, funciona pela inclusão. Bom, aí vamos ter aqui o singular, né, falar um pouco do singular, o que que é esse singular? É a forma como cada um se constitui como sujeito, é a sua história de vida, e aquilo que cada um vai buscar como ganho, é o uso absolutamente seu, individual, para fazer frente a essas transformações que são estruturais e que são contextualizadas também, né, então a gente vai ver que ao longo da história do sujeito, ele tem três outros, os quais ele tem que lidar. O primeiro outro, a gente vai chamar de outro primordial, né, é que vai dar ele a existência simbólica, né, isso quer dizer o quê? Que se o sujeito humano, ele é um sujeito de linguagem, ele fala, né, ele não é, portanto, um dado da natureza, e ele vai se constituir a partir da relação com esse outro, que o espera, que o aguarda, isso é o que a gente chama de uma primeira existência que é simbólica. Antes de existir como si mesmo, ele vai existir para alguém, ele vai existir no desejo de alguém, né, e isso é extremamente importante, porque se ele não tiver essa existência, ele não tem existência nenhuma, né, então essa existência simbólica é a existência daquela que o aguarda, né, que faz com que, que arruma o ambiente para a chegada dele. Então tem aqueles, aquelas crianças sortudas, né, em que elas ganham um quarto, né, e essa existência simbólica se materializa é um espaço físico especial para ele. Mas tem também as outras crianças que não têm tanta sorte, cuja existência primordial no desejo do outro funciona como um certo não lugar, quer dizer, em vez de ser um lugar de existência, é quase que um não lugar. Então ele é tomado como lixo, é tomado como dejeto, é tomado, né, como algo que atrapalha, né, que é um lugar também, né, um lugar, o lugar daquele que atrapalha. é um lugar, mas é um lugar que vai gerar, digamos assim, danos na constituição desse sujeito. Ele vai se tomar sempre como esse lixo. E a gente vê que quanto mais violência dessa natureza as crianças sofrem, mais adolescentes com dificuldades a gente vai ter. Por quê? Porque essa primeira mensagem que foi dada é de que ele é um lixo, ele vai carregar isso de alguma forma, né. Então é um momento em que aquele grande outro do acolhimento se torna o grande outro do desamparo, o grande outro do abandono. Mas existe um outro que também é importante, que é esse outro da lei, da lei da separação. Que é o quê? Que é aquele outro que dá o limite que pode ser o mesmo, né. Tanto aquele que recebe como aquele que dá o limite pode ser a mesma pessoa. Mas enfim, é um outro que dá o limite, que ensina as regras, que diz o que pode, o que não pode. E que é extremamente importante que isso seja feito de forma amorosa, de forma carinhosa com a criança, né. Para que ela aprenda os limites dela, né. Aprenda as regras de convivência, que ela possa conviver em sociedade. O que acontece muitas vezes é que em vez disso, esse outro da lei, em vez de ser um outro da lei que apazigua, que atenua a dificuldade, é um outro da lei da tirania. É aquele outro da lei que considera, por suas razões, a gente não vai julgar quais são as razões de cada um. Pode ser uma condição econômica muito ruim, pode ser um adoecimento subjetivo desse pai e dessa mãe, a gente não sabe o que é, mas de alguma forma transforma. O que seria um monto de uma lei apaziguadora, ordenadora do mundo, transforma numa tirania. E uma tirania equivale também ao abandono. Por quê? Porque abandona de um sujeito singular que está ali. Então, a gente precisa ter também um olhar para que tipo de outro da lei aquele adolescente está submetido. E tem, finalmente, o terceiro grande outro, que é o outro na cultura e no laço social, que é a sociedade. Somos nós, são vocês que estão próximos dos adolescentes. As pessoas, os profissionais que estão próximos dos adolescentes, eles têm a função de fazer a passagem desse ambiente familiar original para a sociedade mais ampla. Mas, muitas vezes, o que a gente faz? O que a nossa sociedade está fazendo? Está reproduzindo aquele outro da lei, aquele outro da existência na sua pior versão. Naquela versão do desamparo, naquela versão da tirania. Então, a gente vê todo mundo gradando. Diminui a... Como é que diz? A maioridade penal. Diminui a maioridade penal. Por quê? Porque ele precisa ser punido. Olha a questão da punição, da culpa, da tirania. A gente vê também a questão do desamparo. Ele é marginal. Então, é como se o outro na cultura, nós como outros sociais, estivéssemos reproduzindo esses outros originais na sua pior versão e marginalizando essa criança, marginalizando esse adolescente mais uma vez. Agora, me diga como é que ele sai desse? Se a última ponte seria esse terceiro outro, que somos nós, se a gente reforça, esse outro difícil, original, que saída esse adolescente vai ter. É preciso ter muito cuidado com isso na hora da intervenção e se ver. Aí é que é interessante. Estratégia para lidar com o adolescente é se olhar. O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Mais do que como é que faz no sentido da regra. É mais da atitude. porque um bom olhar sobre o adolescente resolve muito mais do que uma boa ação, digamos assim, do ponto de vista técnico, prático. É preciso olhá-lo de uma outra forma, tirá-lo desse lugar do marginal. Bom, nós falamos aqui das funções que a família deve realizar. eu gostaria de sublinhar isso para vocês. Quando eu falo do outro primordial, quando eu falo do outro da lei, eu estou falando da família, mas estou falando da família no aspecto das suas funções. Não se trata de famílias estruturadas, desestruturadas, famílias que estão juntas, os pais estão juntos ou separados. Não é nada disso. A gente está falando das funções e funções simbólicas. Quais são as funções da família na constituição daquele sujeito humano? São essas que eu dei para vocês. É sobre isso que vocês têm que atentar. e não sobre o fato de que se o pai está separado, se o pai não está separado, se a mãe está separada, não está separada. Não é nada disso que importa. Bom, a gente pode até discutir sobre isso um pouco mais adiante. Vamos adiante, então, aí a gente chega nos agravos da adolescência. Essa lista de coisas que eu coloquei aí para vocês, que são os sintomas, as manifestações sintomáticas que a gente observa na adolescência. Então, dificuldade na escola, rebeldia, agressividade, falta de amigos, solidão, bullying, abuso de drogas. Eu note que eu não falei uso, falei abuso. Por quê? Porque o uso de drogas faz parte do contexto. Dificilmente o adolescente não vai passar pelo uso de drogas. Por quê? Porque faz parte da experimentação. Nem todo mundo que usa drogas abusa de drogas. E é preciso a gente fazer radicalmente a diferença. É preciso focar no abuso de drogas, não no uso de drogas. O vício em computador, auto-utilação, tentativa de suicídio, ou suicídio mesmo. Às vezes, uma comunidade tem muitos casos de suicídio. E é preciso ver o que está acontecendo não com o adolescente, mas o que está acontecendo com o entorno que produz tantos, todas as tentativas de suicídio e suicídio de fato. É preciso estar antenado em relação a isso. A violência, que eu já falei para vocês, como o principal dano que a gente vê os adolescentes passarem hoje. e as inibições também, que são outras, são as impossibilidades. Não pode namorar, não pode estudar, não pode ter uma profissão, não consegue ir para lugar nenhum. É um sujeito que está mais ou menos paralisado. E aí, também, um outro aspecto que eu não coloquei aí, que está ligado também com as inibições, que é a questão da depressão, que é extremamente importante, cada vez mais importante hoje. Muitas vezes, a automutilação, a tentativa de suicídio está vinculada com a questão da depressão. Bom, mas o importante é perceber que essa passagem e que essas manifestações todas que eu listei para vocês, eles têm uma vinculação direta com a angústia, que eu coloquei aí do lado. É a angústia que produz o sintoma. Por isso que a gente tem que ir para além do sintoma, da manifestação aparente, fenomenológica, para buscar o elemento da angústia e as razões dessa angústia. Porque é esse o ponto que a gente precisa intervir sobre a adolescência. Uma angústia que é decorrente da dificuldade de se inscrever simbolicamente. É a angústia daquele sujeito que não tem lugar. Eu ouvia uma vez um jovem que foi, conseguiu se colocar na linha de tiro entre polícia e tráfico. E ele dizia, eu quero ir para um lugar, uma ilha onde não exista ninguém. porque tanto do lado do tráfico quanto do lado da polícia eu estou morto. Então, isso é uma coisa muito forte. A angústia desse garoto, um garoto de 14 anos que era de ter o, pelas próprias, digamos assim, pelos próprios destinos, pelos próprios percursos da adolescência, da forma como ele conseguia mover com as coisas, ele conseguia se colocar nessa linha de tiro entre um e outro. Então, ele trazia pura angústia. É algo que a gente tem que ter muito cuidado. A dificuldade é se inscrever. Não tem lugar para mim do lado da lei e não tem mais lugar para mim do lado do tráfico, porque muitas vezes o tráfico é exatamente um lugar em que o sujeito pode se encontrar numa identidade e num reconhecimento, já que a lei e a sociedade é, digamos assim, correta, não o aceita e não o acolha. Olha só a questão do pertencimento. Então, já que eu não posso pertencer à sociedade, eu vou pertencer ao tráfico. É um pertencimento do mesmo jeito. E esse adolescente que eu falo para vocês tinha conseguido se colocar na impossibilidade de pertencer tanto ao lado quanto ao outro. Só tinha um lugar para ele que era uma ilha da vida. Onde ele não pudesse estar com ninguém. Porque todo mundo representava para ele um risco. Nesse sentido, eu preciso de muita cautela na abordagem com o adolescente. E uma cautela no sentido de não retirar os seus manifestações sintomáticas de uma forma bruta. porque elas têm a ver com angústia e elas estão dando um certo equilíbrio ao sujeito. Por exemplo, aquilo que a gente ouve muito no adolescente que se automotiva. Se eu não me cortar, eu me mato. Então, você não vai dizer para a jovem não se corte. Não vai fazer isso. Por quê? Porque ela está se cortando por uma razão. E não é brincadeira. Alguém nem se corta, passa uma gilete, passa um... seja lá o que for, no braço, se você não tiver um motivo muito forte para isso. Então, você dizer a um adolescente que essa não se corte, primeiro é enorme. Então, é importante começar a se aproximar no sentido de ver o que está por trás disso. Fazer ela falar para que ela não precise dessa forma de lidar com a angústia. Porque se você tenta tirar isso de uma hora para a outra, você pode produzir um ato mais sério, mais severo, mais gandoso para ela. Então, há muitos modos de sofrer na adolescência de hoje. Há os modos de sofrer que afetam o adolescente, mais ou menos esses que eles têm ali, mas que também impactam o entorno, impactam a família, impactam o social. E há também os modos de sofrer do adolescente que são invisíveis. As inibições, elas tendem a ficar mais ou menos invisíveis, porque ninguém se preocupa com aquele adolescente que não dá trabalho. Se ele não dá trabalho, se ele fica quieto, no quarto dele, então, ele não está dando trabalho, a gente não precisa cuidar dele, mas é preciso estar atento. Eu tive um adolescente que passou uma boa parte do tempo dentro do quarto e ninguém se ocupava disso, porque pelo ar trabalha. Então, nesse momento, justamente com o olhar na atenção básica para ver, esse adolescente, ele está vivendo a adolescência dele ou ele está preso no quarto? Ainda que ele não tenha um sintoma que, digamos assim, provoque estragos em volta, não provoca nenhuma catástrofe na escola, nenhuma catástrofe na família. É preciso uma atenção para esse adolescente, o quieto, aquele que está na solidão, que não tem amigos. É importante estar atento a isso também. cada uma dessas formas de sofrimento poderia ter uma longa discussão aqui com vocês, mas eu vou tomar apenas alguns elementos que são comuns a todas essas formas de sofrimento para tentar apontar para vocês algumas direções. Então, para a gente pensar em estratégias de abordagem sobre a adolescência, é preciso dois níveis de intervenção. O primeiro é uma avaliação e diagnóstico. E o segundo é a intervenção propriamente dita. Na avaliação e no diagnóstico, o que é importante? É importante a observação, observar as manifestações sintomáticas, Estar atento mesmo, está frequentando a escola, esse adolescente está usando droga, né? Observar os braços, está se importando, é preciso a gente olhar, observar o que está acontecendo com ele, né? Novamente, o que eu falei para vocês no início, ó, interesse, criatividade, né? Interesse, criatividade, sensibilidade, para você poder observar o que está acontecendo com o adolescente, tá bom? Então, é importante a escuta do ambiente familiar e escolar do adolescente, mas o que é essa escuta? O que a família fala dele? O que a família fala sobre ele? Que palavras ela usa? Porque não é só a queixa que ela faz do adolescente, tá? Ah, ele faz isso, ele não vai para a escola, ele está assim, não é só isso, mas as palavras que são usadas quando a família fala, quando a mãe fala, quando o pai fala sobre o adolescente, vai mostrar a vocês qual é o lugar que esse adolescente tem no desejo dos pais. Lembra que eu falei, né? Primeira forma de existência é a forma de existência no desejo, né? Então, uma frase que é muito interessante, né? Que eu ouvia muito de mães de usuários de droga, assim, a droga do filho. Olha que frase interessante, a droga do filho. ela queria dizer a droga que o filho usa, né? Mas eu ouvia em determinados momentos a droga que o filho é. Então, a forma, né? A droga do filho, a forma como fala do filho, muitas vezes é a indicação do lugar que esse sujeito tem no desejo do outro. E do lugar que esse sujeito tem no desejo do outro, vai depender a gravidade do que ele está fazendo. Então, por exemplo, ele está usando droga, mas a família fala dele bem, fala dele com afeto, ele está mais protegido, ainda que ele esteja usando droga. Isso é uma coisa clínica extremamente importante, né? Agora, se o sujeito está iniciando a droga, não é nem muito grave o uso que ele faz, mas ele é lido, ele é falado pela família de uma forma extremamente dura, você pode estar certo de que aquilo ali pode evoluir. Então, você já precisa fazer uma intervenção de trazer esse sujeito para uma inclusão em algum outro tipo de grupo que possa olhar de uma forma diferente e falar dele de uma forma diferente daquilo que os pais falam, daquilo que aquele genitor fala. Então, é importante escutar o ambiente familiar, escutar o que se fala. Da mesma forma da escola, é um menino que todos os professores abominam ele, que ficam loucos de alegria quando ele não vai para a escola. Olha só, aqui não há lugar para você. Essa é a mensagem. Então, é importante uma intervenção aí nesse lugar. Mas por que esse menino provoca tanta dificuldade na escola? O problema está no menino? Seguramente. O problema pode estar na escola também, ou nos dois lados. Então, é importante escutar o que a escola está dizendo sobre esse adolescente. E a escuta direta do adolescente, que é a escuta, não é aquela escuta sente aqui, vamos conversar, me diga isso e aquilo. Você está usando droga, você está fazendo isso? Não é esse tipo de escuta, mas é a escuta que surge da convivência. Vou visitar a família, vou passar por lá, cumprimenta, fala, observa o que ele está dizendo, o que ele está fazendo. Essa escuta mais, digamos assim, é sensível do adolescente. É claro que a abordagem direta é interessante quando ela é possível, mas com o adolescente nem sempre é possível. É preciso você cultivar o terreno primeiro para você fazer a abordagem dele. e uma coisa que é extremamente interessante são atividades grupais com finalidade diagnóstica. Por exemplo, eu conduzia um cinema com os adolescentes. A gente passava o filme e a gente discutia depois. E aparecia muita coisa nesse grupo de cinema. Eles estavam falando do filme, mas eu ia percebendo a dinâmica familiar, a dinâmica de cada um, a dinâmica de convívio uns com os outros. E aí você vai formando uma ideia do que está acontecendo com o sujeito através dessas atividades grupais. Então, a atividade grupal que eu uso é extremamente importante para o adolescente. Por quê? Por causa da inclusão. Por causa da inscrição num grupo de iguais, num grupo no qual eles se identificam. Então, essas atividades grupais elas permitem a você de uma forma muito suave, muito tranquila, você perceber o que se passa com o adolescente. Aí a gente vai para a intervenção propriamente dita. Claro que quando você observa que há um adolescente em sofrimento, um encaminhamento especializado é absolutamente essencial. É preciso tratar. É preciso abrir um espaço para ele que possa colocar as questões mais profundas que ele traz. Mas nem sempre o adolescente quer ir. Nem sempre ele pode. Então, outras abordagens são possíveis ainda nessa situação em que o ideal seria um encaminhamento especializado. Que outras abordagens são possíveis? Novamente, atividades grupais. uma vez eu fiz um grupo com adolescentes que faziam uso de maconha e eles, a gente fazia um grupo e tal, e conversava sobre maconha, sobre uso e sobre a vida em geral, o que era adolescência, como é que era, como é que não era. E eles começaram a construir os limites para o uso de droga dentro do grupo. Então, assim, as atividades grupais são formas de intervenção preciosas, exatamente pelo que eu coloquei para vocês, pela inclusão que ela produz no adolescente. Então, você veja, os adolescentes que estavam transgredindo, eu tinha adolescentes que fumavam, que estavam chapados 24 horas por dia, e eles começaram a estabelecer regras de consumo, limite, lei, olha a questão da lei, poder começar a internalizar uma certa lei. E foi muito interessante que eles, em um determinado momento, vieram para mim dizendo que tinha que proibir os meninos que estavam usando droga do lado de fora do centro, porque aquilo fazia mal para a saúde, então, aquilo tinha que ser cuidado, ou seja, eles se tornaram responsáveis por crianças menores que estavam fazendo uso de droga. Então, assim, é preciso dar a voz, porque se você dar a voz ao adolescente, ele pode contribuir no ordenamento social, dar ideias, como fazer para melhorar as coisas, como fazer para melhorar as coisas para todo mundo. Isso é uma coisa extremamente importante da gente pensar nessas atividades grupais. A escuta, a escuta acolhedora, uma escuta que não visa o julgamento, uma escuta que possa realmente escutar o jovem e não julgar ou dizer o que ele deve fazer, porque tudo que ele não precisa é que alguém diga o que ele deve fazer, porque ele está exatamente numa situação do momento em que ele precisa construir isso, porque não adianta o que ele deve fazer se ele não pode fazer, se a angústia não deixa ele fazer, se a falta de sentimento de pertença não deixa ele fazer, então, não adianta dizer o que ele tem que fazer, é preciso construir a possibilidade dele fazer, tá bom? Então, muitas vezes, a intervenção não é sobre o adolescente, é sobre a família, nesses momentos que vocês percebem que o olhar que a família tem sobre o adolescente é muito cruel, às vezes a gente tem visto, né? Então, por exemplo, eu tive uma mãe que dizia assim, meu filho usa droga, aí eu disse, sim, e o que mais? Meu filho usa droga, aí eu disse, sim, eu sei, seu filho usa droga, mas assim, o que ele faz mais? Ah, não sei, ele usa droga. Sim, mas tá, mas assim, como ele é? Ah, não tô entendendo, você quer dizer não, eu tô dizendo que ele usa droga, ou seja, o filho usa droga, define aquele filho, define aquele adolescente, né? Então, aí, nesse caso, cabe a intervenção sobre a família. O que que faz com que essa mãe não possa ver que o filho é mais do que uma droga, que é alguém que usa droga, né? Cadê o filho? Só tem um homem de droga ali, cadê o filho? Então, é preciso, às vezes, uma intervenção sobre a família, nesse sentido. Da mesma forma, a intervenção sobre a escola, muitas vezes a escola não tá preparada, né? E é da parceria entre a saúde, o pessoal da atenção básica e da escola, é que a gente pode encontrar, né? No grupo, fazer um grupo de trabalho, né? Que possa falar aos profissionais entre si, pra chegar em algum ponto de intervenção possível sobre o adolescente, né? Porque, às vezes, é o olhar da escola, né? Que coagula o adolescente com uma determinada posição e impede que ele saiba, né? Então, é muito importante que a gente possa manejar também com esse entorno do adolescente. Agora, seja no diagnóstico, seja na intervenção, eu separei aqui alguns elementos que são, importantíssimos pra intervenção com o adolescente. O primeiro, o respeito ao sintoma que, de alguma forma, eu já falei pra vocês, né? O sintoma não é um problema. O sintoma, eu vou dizer uma coisa pra vocês que pode soar estranho, o sintoma é um pouco a solução, a solução que ele encontrou na falta de outra melhor pra dar conta do que se passa com ele. Então, o foco não é acabar com o sintoma, certo? É preciso respeitar o sintoma. o que eu coloquei pra vocês, né, em relação a essa questão, por exemplo, da automutilação, né, quer dizer, eu me corto pra não me matar, né, então vamos respeitar o sintoma, vamos trabalhar com esse adolescente porque não é legal pra se cortando, sem dúvida, e pode, de fato, acabar morrendo se cortando, mas a finalidade não é arrancar o sintoma dela, a finalidade é que esse sujeito possa trabalhar o que tá ali perto do mundo, não é? Bom, a escuta, e eu quero falar uma coisa pra vocês importante, a escuta é fundamental. Em primeiro lugar, a escuta da angústia. Pra você escutar a angústia do adolescente, é preciso que você possa escutar sem se angustiar. Alguém avisa que vai se matar, você entra em angústia, avisa a Deus o mundo, avisa a pai, avisa a mãe, avisa a Deus o mundo. Não. É preciso ter cautela com isso. É preciso dominar a própria angústia pra poder escutar a angústia do outro. E é importantíssimo que você escute a angústia do outro. Outra coisa, é importante que você não se defenda diante do que o adolescente traz. Então, nesse sentido, é importante que você se permita ser atravessado pelo que ele diz. O que eu quero dizer com atravessado? Eu quero dizer o seguinte, muitas coisas que o adolescente fala soam uma coisa de horror. Então, você se defende e você diz o contrário, você aponta o caminho. E, na verdade, isso mostra o quê? Que você não escutou. Você ouviu, mas não escutou. Os pais são muito interessantes porque eles dizem ao adolescente assim, o adolescente, ele não quer falar. Não é que ele não queira falar. É porque, muitas vezes, os pais ouvem e ficam ouvindo o tempo suficiente pra ele acabar de falar pro pai dizer qual é a versão da história. Ou seja, ele tá ouvindo, mas ele tá escutando. E pra você escutar o que é que vale. É você legitimar o que o sujeito tá dizendo. É você entender que, pra ele, funciona daquela forma. E é ele que tem que sair daquela forma com a outra forma. E não você impor a sua forma, a sua versão sobre o mundo. Então, essa escuta, vamos chamar assim uma escuta qualificada, é uma escuta, novamente, da sensibilidade, do interesse pelo adolescente e da criatividade. O adolescente, como a criança também, sabe perfeitamente a diferença entre escutar e ouvir. E eles querem ser escutados, não ouvidos. Da mesma forma, o olhar. Quando uma criança é muito violentada, muito maltratada, como muitas vezes a gente sabe que acontece, ela vai tender o resto da vida a reproduzir a violência que ela sofreu. Por exemplo, o bullying. Na maior parte das vezes, aquele que faz o bullying é a vítima em outra época. Ou seja, algóis e vítima fazem parte da mesma dúvida. Então, o sujeito tende sempre a reproduzir o que ele viveu, as relações que ele viveu. Então, o que é preciso fazer na abordagem, na intervenção que a gente pode providenciar? É a gente não entrar no jogo. Se ele quer reproduzir a violência que ele sofreu para novamente ser violentado, porque é esse o jogo, passar o resto da vida sendo violentado, quem apanhou dos pais vai apanhar da polícia, não tenha dúvida. Para a gente fazer isso, a gente precisa interromper o ciclo de reprodução, de repetição que ele faz. Não é reprodução, é repetição que ele faz. Então, é o policial não bater. Bom, se você quer apanhar, você vai me provocar para apanhar, eu não sou seu pai, não vou lhe bater. É aquilo que eu falava para vocês no início. A gente tomar o cuidado como um outro social, a polícia é um outro social para os adolescentes. A gente tomar o cuidado para não reproduzir esse outro original. que tiranizou o adolescente, tiranizou aquela criança. Então, é isso que é um outro olhar. Isso é muito comum nas escolas, o adolescente violento, o adolescente que dá trabalho. Como a escola vai lidar com isso? Em primeiro lugar é mudar o olhar, porque por trás do adolescente que dá trabalho tem um sujeito em sofrimento necessariamente. Olha só esse meu adolescente que eu atendi, que conseguiu colocar na linha de tiro entre tráfico e polícia. Ele perturbou a polícia, ele perturbou o tráfico. ele produziu a violência sobre ele. Não resta a menor dúvida. Ele foi responsável por isso. Então, eu vou o quê? Eu vou ajudá-lo a não estar nesse lugar. Não estar nesse lugar de fogo cruzado que ele estava. Então, é isso que eu estou chamando de um outro olhar que é importante na abordagem do adolescente. Novamente, interesse, criatividade, sensibilidade. o sujeito para além do sintoma. Bom, os sintomas não são os mesmos para todos, ainda que pareçam ter o mesmo formato. Então, não existe especialista em suicídio. Não existe especialista em automotivação. Não existe especialista em droga. Existe uma escuta sobre um sujeito. E qual é a função que essa droga, que esse suicídio, tem para esse sujeito? Então, é você ter que ir além do sintoma e convocar que sujeito é que está sofrendo aí. E aí é que a gente entra no último item, no último elemento que eu considero fundamental que é a responsabilidade. É jamais tratar o adolescente como um objeto a ser cuidado, mas sim um sujeito responsável por sua escolha, por suas escolhas, pelos atos que está fazendo. É você convocar, como é convocar na responsabilidade? Seria alguma coisa assim. Mas qual é a função que essa droga tem para você, por exemplo? Qual é a função? O que você está fazendo com ela? O que você está fazendo aí com isso? Ou seja, fazer ele falar, fazer ele se implicar no ato dele e não de fora tomá-lo como objeto de um cuidado e dizer não use droga porque isso não vai funcionar. Isso não funciona para ninguém. Funciona para você como adulto? Alguém lhe diz faça isso, não faça aquilo? Não funciona. É preciso que você possa se colocar como sujeito para que algo funcione na sua vida. Isso vale para adulto, isso vale para adolescente também. Agora, de tudo isso que eu separei para vocês, esses elementos todos, o que a gente tem de fundamental? Dar voz. É um ser de linguagem, é um ser de palavra e é na palavra, é dando voz que você vai fazer que o sujeito mude de posição. porque ao escutar, ao dar a voz e a poder escutá-lo, a primeira coisa que você vai fazer é que ele vai se inscrever para você. Ele vai poder inscrever-se no campo do seu interesse, ou seja, ele vai ganhar um lugar. Antes de mais nada, ele vai ganhar um lugar. É à medida que ele possa ir falando sobre a história dele, narrando a história dele, que ele vai encontrar os sentidos na história dele e poder se propor a modificar esses sentidos. Porque a vida não são fatos, a vida são versões, são narrativas. Ele pode dizer apanhei, 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 agora eu quero botar para alenhar. É uma narrativa. Mas se você convoca a responsabilidade dele sobre isso, do que é botar para alenhar, você faz ele falar. E falando, ele vai reduzindo, digamos assim, a necessidade do ato. Ele vai reduzindo a violência e ele vai reduzindo a alienação. Por que isso é uma alienação? O outro me fez, eu vou fazer também. Isso é uma alienação. Epa, peraí. Então, qual é a sua responsabilidade nisso? Tá, o outro lhe fez. Mas você fez o que com isso que o outro lhe fez? Essa é que é a questão. O que você está fazendo com o que o outro lhe faz? Isso vale para o adulto. Isso vale para o adolescente. Isso vale para qualquer... O que você está fazendo com o que o outro lhe faz? É a responsabilidade do sujeito que a gente tem que convocar sempre. Senão a gente vai alimentar uma alienação e a gente não sai nunca desse ciclo. E, de fato, eles tiveram uma vida que muitas vezes foi uma vida técnica. Então, era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês e eu vou encerrar com essa imagem aqui, que vai completar um pouco o que eu trouxe no início sobre o ritual das ilhas manuaturas. essa é a rede. Digamos assim, a rede que é extremamente importante que a gente possa construir como adultos que nós somos, uma rede que a gente possa construir como profissionais que trabalham com o adolescente. E, se eu tivesse que dar um nome a essa rede, eu diria que o nome dessa rede é a inclusão, das formas mais diversas possíveis que uma inclusão pode ter. Uma escuta é uma inclusão, uma escuta sincera é uma inclusão, é um reconhecimento, é uma legitimação. Por isso que eu volto a insistir, é a criatividade que vai fazer com que vocês construam a rede que vocês podem construir para amparar o adolescente. E, para isso, não tem fórmula, não tem receita. Qualquer possibilidade que vocês tenham que tenha como eixo essa dimensão da inclusão. Isso é que é importante para os adolescentes. Tá bom? Obrigada pela escuta e a gente pode passar para as questões. Olá, pessoal. Vamos abrir um momento agora para as questões. Tivemos algumas participações. Antes de iniciarmos, queria só lembrar que essa atividade, ela gera declaração de participação válida para o PMAC, para avaliação do PMAC. O link foi colocado à disposição de vocês. Lembrarmos também que nós estamos já em planejamento dos temas que serão abordados nas próximas web palestras, ano de 2019. Então, gostaríamos de contar com a opinião de vocês quais temas vocês têm o desejo de ser abordado aqui. Não foi abordado em 2018. Nós iremos convidar pessoas que dominam o tema. Tenho destaque no Estado, na Junta das Aras Técnicas, junto ao Centro de Referência, para a Estado abatendo conosco sobre o tema de pertinência no cotidiano de vocês. Bom, a primeira pergunta foi feita por Elis. Ela pergunta quais orientações seriam dadas aos municípios que queiram implantar uma forma mais eficaz em relação à saúde do adolescente. ela traz muitas vezes as ações mais aplicadas durante o PSE, que é o programa na escola, ou nas condutas de manejamento familiar e apenas voltadas para as meninas. Como seria trazer aí junto à equipe de saúde da família a participação também dos meninos, maior, a participação maior dos meninos, nas ações de promoção da saúde? Bom, eu acho que assim, eu não tenho experiência com um programa, por exemplo, de saúde da família, eu não tenho experiência direta com essa questão da atenção básica, mas me parece que a própria atenção básica já é um programa em si, já é uma política pública bastante promissora nesse aspecto. É preciso que os profissionais possam tomar a si essa tarefa de que eles estão ali na ponta e posso colocar em prática a partir da análise que fazem das situações, a partir da análise que eles fazem dos casos, colocar em ação atividades, por exemplo, como essa que eu coloquei, de grupos, se você tem isso para as meninas, por que não ter para os meninos, por exemplo, grupos que possam ser temáticos, por exemplo, uma coisa que eu trabalhei muito durante algum tempo, com palestra para os adolescentes, que é muito interessante você fazer palestra para os adolescentes sobre assuntos específicos que são do interesse dele. Um outro aspecto que eu achei muito interessante no trabalho que eu fiz foi a palestra voltada para grupos de pais e adolescentes em conjunto, mas assim, o pai de um com o adolescente de outro. Então, era uma forma de os adolescentes ouvirem os pais e os pais ouvirem os adolescentes que não eram os seus, porque quando você ouve dos seus, você entra logo na trincheira da guerra, muitas vezes. e quando você faz essa mistura, digamos assim, grupos de adolescentes de uma família com pais de outra família, você já coloca a possibilidade de eles escutarem do lugar do familiar. Então, assim, palestras temáticas para adolescentes é uma ação que me pareceria extremamente interessante, que pode ser para meninos, pode ser para meninas também. E eu acho que a própria atenção básica cabe aos profissionais também que estão na ponta usar da criatividade para bolar essas estratégias, a partir da análise que faz da situação. Não parece, não sei se teria alguma coisa que as pessoas aqui vão cuidar do adolescente na CESA e não falarem de colocar. Durante a explanação, a senhora contou sobre bastante a questão da escuta e da sensibilidade dos profissionais no contato com a família. Isso também é uma importante estratégia para os agentes comunitários durante as visitas, os profissionais também durante os atendimentos domiciliares e na abordagem à família. Acho que contribui para obter essas informações e trabalhando junto à equipe, junto à família e junto à comunidade. Acho que foi tratado durante a apresentação. O Lucas, os pais superprotetores podem prejudicar no ritual de passagem e futuramente prejudicar na vida da luta? Pode, pode sim, porque justamente eu vou fazer o início para vocês, é um salto, é um salto arriscado, mas é um salto necessário. E se você impede o salto, você impede o adolescente a uma posição de que ele não possa assumir a autonomia, não possa assumir a responsabilidade dele. muitas vezes a gente vê alguns atos do adolescente que dizem que se é com a ruptura radical numa situação em que a ruptura gradual e simbólica não pode ser realizada porque os pais comam dificuldade para isso. E também, o importante de trabalhar os pais nesse sentido, uma estratégia extremamente interessante é o grupo de pais, o grupo de mães, o grupo dos familiares. Colocar os pais para falar sobre isso muitas vezes reduz os fantasmas. vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É necessário fomentar, desenvolver a confiança mútua entre pais e filhos. Então, é importante que os pais possam falar dos seus fantasmas porque muitas vezes, mais uma vez, olha aí, não é dizer faça isso ou faça aquilo, mas é ver o que está impedindo que a coisa flua de uma forma mais tranquila e de uma forma mais saudável. O que está impedindo muito provavelmente, muito possivelmente, é os fantasmas parentais. O que está em jogo na liberação desse adolescente? É preciso dar um espaço a esses pais para que eles falem disso. Às vezes, só isso é o bastante para que os pais possam perceber o outro como um outro, porque a tendência dos pais é tomar o adolescente como a sua criança. E há um outro que precisa ser um outro. Eu dou um exemplo para vocês. Uma vez, eu atendi uma mãe e ela me trazia uma foto do filho dela, com o cabelo assim, bem arrumadinho, um menino de 9 anos, bem arrumadinho, a gola polo, tudo arrumadinho. E o que estava na minha frente era um adolescente de boné para trás e todo rasgado. E ela me dizia, olha aqui, meu filho, meu filho é esse aqui, olha para isso que diferença, meu filho está aqui. Aí, quando ela saiu, uma adolescente de menino, ela pensa que esse sou eu e esse não sou eu, eu sou esse aqui. Ou seja, o que está com essa mãe que impede de ver que o filho não é aquele que ela estava me mostrando? Aquele é o filho da cabeça dela. Olha de novo o que eu disse, né? A primeira forma de existência é a indiscência do desejo do outro. E, às vezes, os pais têm dificuldade de largar a mão dessa criança que eles idealizaram, dessa criança que eles esperaram. E é preciso trabalhar com eles no sentido de viver com os fantasmas que estão implicados. Porque, do lado dos pais, também tem perda, tem envelhecimento, tem morte colocada no processo da adolescência. Então, é preciso colocar para falar, para que possa liberar naturalmente, o processo de adolescência de um sujeito. tá? O pessoal, eu acredito aqui para complementar um pouquinho a pergunta de revista. Nós somos da área da Invenção de Adolescentes e Jovem, ela pergunta como estruturar as ações contadas para esse experimento da etária, na atenção básica. O que a gente sempre conversa com os municípios é que um primeiro passo muito importante para estudar as ações é você conhecer a sua realidade. Não é muito importante você conhecer a realidade do seu território. É interessante você fazer um diagnóstico situacional, levantando os principais indicadores relacionados à saúde dos adolescentes e jovens aí, né, no seu território. E, maquiando um pouco, dimensionando quais são essas questões que aparecem, mas a gente começa, então, a pensar que ações, que estratégias, que intervenções a gente pode pensar nesse processo. Enquanto a área técnica, a gente trabalha a partir de algumas linhas de ação, servindo toda a orientação do Ministério da Saúde. Então, nós temos algumas linhas de ações básicas. Uma das primeiras linhas de ação para quem quer estruturar a condição e a saúde dos adolescentes é a Academia de Saúde e Adolescentes de Jó. A Academia está lá atrás dessa testa de verdade, que é uma ideia para a saúde e através da academia a gente já pode trabalhar um leque de possibilidades e muitas ações podem ser desenvolvidas da matéria. Uma outra linha de ação é a linha de cuidado para a atenção integrada à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência. Na linha de cuidado das violências, a gente tem a possibilidade de estar abordando e estar, de certa forma, pensando na estrutura das ações voltadas mais para a questão da violência que chega ao conjunto e colocou como um grave problema de saúde do povo. E a gente, sobretudo, esse segmento detalhe. A própria Elisa citou o PSE, que é uma outra grande linha de ação importantíssima também, que traz essa perspectiva também, assim como a carreira da atenção integral, e através do PSE você pode desenvolver todas as linhas de ação que estão previstas para a saúde de adolescentes e jovens. Uma outra linha de ação são os direitos sexuais e direitos produtivos, onde a gente pode, ali, tratar 12 sessões relacionadas a saúde sexual e a saúde de adolescentes, e aí a gente chama a atenção para que a gente pense em saúde sexual, saúde, e o direito de adolescentes, ou seja, das meninas e dos meninos, para que a gente não fique naquele recorte limite do gênero feminino e desenvolva o foco apenas voltado para as meninas. A gente vê que os meninos existem, eles estão ali, e eles também têm necessidades de saúde que precisam ser cuidadas, que precisam ser atendidas e que precisam ser pensadas. Uma outra linha de ação é a Comissão Nacional de Atenção Integral para os adolescentes sem conflito com a lei. São aqueles que estão privados de liberdade. Nem todos os municípios têm a unidade de liberação de liberdade. Essa é uma política que fica mais focada para os municípios que têm umidade de população. E tem uma última linha de ação que, para a gente, ela está dentro do leque maior, por isso a gente até disse o último, que é a Atenção Diferenciária da Adolescência. A nossa, hoje, grande luta e grande empenho que a gente tem nos últimos tempos é o sentido de a gente alcançar essa Atenção Diferenciária da Adolescência. O que seria essa atenção diferenciada? Um pouco do que Sheila trouxe. Esse olhar, esse olhar sensível, essa escuta qualificada e, sobretudo, a postura, qual é a concepção que eu tenho desse adolescente. A partir dessa concepção que eu tenho de adolescência, eu vou estruturar as minhas ações, eu vou estruturando o Brasil. a Atenção Diferenciária começa com esse olhar, Sheila trabalhou muito bem, e, a partir daí, eu vou começar a pensar a organização dos serviços a partir dessa possibilidade de reconhecer, legitimar e enxergar o adolescente como um ser em desenvolvimento, um ser diferenciado e que traz uma série de necessidades que lhe são específicas e que, para acessá-las e para acatá-las, a gente vai precisar ter aquele olhar sensível e aquela escuta que o Sheila já fez em pé. E aí, a gente vai começar a estruturar as nossas ações a partir daí. Do que ele demandar, não o que a gente traz pronto num pacotinho, mas, ouvindo o que ele traz, a gente começa a pensar junto com ele o que pode ser ofertado pela saúde, o que pode ser ofertado pelo serviço. Quais profissionais de saúde serão, vamos dizer assim, mobilizados para a aclamação. Diferentes profissionais podem fazer diferentes ações. Muitas vezes podem ligar muito restritos ao psicólogo, ao assistente social, mas os celdoncólogos são ótimos para trabalhar com adolescentes e temos experiências lindas com diversos profissionais que, tradicionalmente, às vezes, nem estão à frente de algumas ações que poderiam ser consideradas próprias de determinadas profissionais. E, assim, a gente avança. para que a gente possa cuidar melhor da saúde desses adolescentes. Pensando a saúde funcionar aspirado, a saúde de uma forma bem mais diferenciada mesmo, sobretudo para isso, para a perspectiva da empregabilidade, cuidar. da empregabilidade, para a gente se inscrever e se inscrever A Rosângela, só complementando a resposta que foi dada por Sheila, ela traz que concorda com a resposta em relação aos pais que idealizam o filho e assim não conseguem enxergar a realidade. Aí, ela pergunta de que forma nós, as profissionais, podemos ajudar aos pais? Isso é uma coisa extremamente importante, porque eu diria que não se trata nunca de você dizer o que fazer ou mostrar de uma forma normalmente, de fora para dentro, mas é de convocar a falar, por exemplo, uma palestra para os pais e que possa falar um pouco sobre o que é essa questão do desenvolvimento do adolescente e que permita que eles possam se colocar e colocar as suas dificuldades. Isso tem um valor inestimável na transformação da atitude e da postura, porque a gente vê que, na verdade, a vida de determinadas pessoas, a vida em geral, a condição humana é uma condição muito frágil sobre esse aspecto. Então, a vida muitas vezes embrontece o sujeito. Ele tem aquelas formas de pensar e é difícil mudar. Então, é preciso, de alguma maneira, recuperar o sentido das coisas. É preciso recuperar o sentido de vida das coisas e falar, falar, falar de sua história, é falar como foi sua adolescência, por exemplo. Falar num grupo de alguém que possa escutar, trocar mães e pais que possam trocar entre si. Como foi a sua adolescência? Talvez esses pais que têm tanta dificuldade de soltar o adolescente talvez tenham feito um apagamento da própria adolescência. Então, trazer isso de volta pode ter um efeito muito interessante de ver o que, na verdade, o jovem está pedindo, o que ele está querendo, o que ele está precisando. Então, a fala, dar voz, mais uma vez, é importante para que o sujeito possa se mover da sua posição, da sua posição. Porque a gente está fazendo essa palestra para os adolescentes, pensando nos adolescentes, mas a gente não pode esquecer que a adolescência é um fenômeno que envolve a família. É uma família adolescida, digamos assim. E da mesma forma que você precisa dar voz ao adolescente para que ele possa construir sua história, você precisa dar voz aos pais para que eles possam elaborar o luto, elaborar a perda, a perda de um filho. Porque é uma perda, não é à toa que a gente fala de mil vazio, essas coisas. Por quê? Porque é uma perda que significa você ter apostado suas fichas numa criança e a criança se vai e às vezes se vai de uma forma que não é a forma que você queria que ela fosse. Então, isso é uma perda, isso é um luto também. E é preciso respeitar essa dimensão do sujeito também, de luto e de perda. Então, a melhor forma que eu vejo de tratar com isso, de lidar com isso, é fazer com que as pessoas se deem conta disso. Mas não se deem conta porque eu estou dizendo como profissional especialista, essa coisa de especialista é muito complicada, porque é algo que vem de fora para dentro. É preciso que o sujeito possa narrar diferente o que ele está sentindo, narrar de uma outra maneira o que ele está vivendo. Então, no lugar de ele vai sair de casa e vai usar droga e vai acontecer, vai ser morto, vai ser isso, vai ser aquilo, poder dizer eu estou muito digamos assim afetada por esse daí que já não me reconhece mais no lugar de autoridade, eu perdi alguma coisa ainda. É bem diferente, você poder narrar de uma outra forma o que está se passando com você. Em vez de ser algo que você coloca no mundo, o mundo da violência não vai sair. Você poder falar de algo que se passa com você e nesse sentido poder de alguma forma se aproximar do sujeito adolescente que é o seu filho, porque afinal de contas se trata de não vê-lo mais só com o filho, mas de ver como um sujeito que tem direito à autonomia. E parece que essa seria uma boa intervenção, digamos assim, aposta na fala. A próxima pergunta é da Ana Carolina. Ela traz trabalho em unidade de acolhimento em frota juvenil e relata que o sentimento de culpa já perpassa pelas crianças, principalmente pela posição de abandono dos pais. Ela pergunta como cuidar desse ritual de passagem em adolescentes que não viveram a experiência da autoridade dos pais. O ritual de passagem de crianças que não viveram a autoridade dos pais, eu gostaria até de entender melhor que são crianças que não viveram a autoridade dos pais, porque as crianças vivem a autoridade ainda que sob a forma de autoritarismo. Se não for dos pais, todos se envolvem. eu não consigo como pensar numa situação em que a criança não viveu. Quando eu falo aqui dos pais, a gente não pode se reestranger a família tradicional, até de classe média, pai e mãe, tudo arrumadinho, porque a gente sabe que não é assim que funciona. A gente está falando também dos pais, mas a gente está falando também do entorno familiar, mais amplo, e às vezes a da comunidade como um todo. Então, se os pais não exerceram esse tipo de autoridade, alguém exerceu, ainda que seja de uma forma deturpada, ainda que seja de uma forma violenta, ainda que seja de uma forma da tiraninha. Então, assim, como lidar com adolescentes que viveram experiências dessa natureza, que no lugar de uma autoridade saudável dos pais possam ter vivido situações de abandono e que foram resgatadas por adultos que nem sempre tinham o afeto suficiente para fazer esse resgate. Eu acho que é trabalhar no sentido de que autoimagem esse adolescente construiu. O foco é na autoimagem. Então, por exemplo, quando eu digo dar voz, parece uma coisa muito ampla, mas de fato é importante dar voz. Mas a gente pode direcionar essa voz no sentido de um trabalho sobre a autoimagem que a criança tem. Porque, às vezes, uma criança que não teve essa autoridade dos pais, o resultado disso é uma posição de uma autoimagem muito baixa no sentido de que ela não mereceu o cuidado. Porque o abandono, a falta de lei, muitas vezes, fala de uma negligência, fala de uma falta de cuidado. E isso tem uma repercussão direta sobre a autoestima do sujeito, no sentido de que ele não foi bastante para que o adulto quisesse tê-lo do lado. Então, o excesso de limite, de tirania, é tão danoso quanto a falta dele. Então, é preciso que a criança possa trabalhar essas questões. De acordo com a possibilidade do profissional que está falando, seja como psicólogo, seja como um TO, um enfermeiro, a forma como pode abordar a questão da autoimagem da criança. E parece que é extremamente fundamental nessa dimensão da culpa, porque a culpa vem de não ter sido bastante, de não ter sido suficiente para ser segurado por aquela família. como a equipe de saúde das famílias pode atuar junto à comunidade, muitas vezes cercada de violências e carências diversas, onde adolescentes não possuem uma base familiar estruturada? Eu vou me tornar repetitiva, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Uma colega estava no trabalho com as medidas socioeducativas e determinado um adolescente muito agressivo, ele pegou o som, levantou no alto e ele ia jogar o som no chão. E ele disse, vou arrebentar com tudo. E ela respondeu, tudo bem, você vai jogar, vai destruir, eu não vou lhe segurar, nem vou impedir que você destrua o aparelho só, mas eu vou lhe pedir que antes de você jogar, você me diga para que você quer jogar. Então, essa fala dela, de uma pessoa, é uma fala que intervém diretamente na violência, porque a gente vê que a violência é efeito exatamente dessa impossibilidade e de se colocar simbolicamente num lugar. Então, quando ela dá a palavra a ele, tudo bem, você vai jogar, não vou lhe impedir, o que importa para mim não é o aparelho, o que importa para mim não é o objeto, o que importa para mim é você, você vai jogar se você quiser, você vai destruir, mas você vai me dizer porquê. Então, esse me dizer porquê atinge diretamente ao sujeito. Essa é a dimensão simbólica de lugar que esses sujeitos precisam. A violência decorre disso, a impossibilidade de ter um lugar. O sujeito, quando não tem um lugar, ele vai destruir um lugar do outro. Se ele não tem aquilo, ele vai roubar o do outro, ele vai destruir o do outro. Se ele tem um lugar, ele, digamos assim, arrefece a violência. Então, o que a gente tem que pensar na questão do ligar com a violência e medo dela? Por quê? Porque ela está ali na medida em que o sujeito não pode se colocar. Eu indicaria para vocês um filme que é muito interessante, que se chama Escritores da Liberdade, que é sobre uma escola americana, mas é um fato real. E que ele dá, claro que a situação de vocês não é da escola, não necessariamente, porque pode ser, isso pode ser feito com um trabalho na escola. Mas se vocês prestarem atenção, assistirem esse filme, vocês vão perceber a atitude de uma determinada professora, como ela consegue manejar com a situação de violência, e numa violência muito semelhante à que a gente tem aqui, que é de adolescentes que vão para a escola armados, que viram a cadeira de costas do professor, como uma afronta, como uma cinte, grupos, gangues, que levam as rivalidades de gangue para dentro da escola, e como a professora maneja. Isso aí seria uma conversa que seria muito interessante a gente estender, porque é um tema extremamente importante, mas eu insisto com vocês, é essa dimensão de dar lugar a esse sujeito que está implicado no interesse que você tem, na sensibilidade que você tem, de fazê-lo falar desse lugar, eu diria, assista esse filme, que vai valer por dez falas minhas que eu passo aqui, porque ela dá exatamente essa dimensão de como intervir numa situação de violência, e um fato real. tem duas perguntas aqui, a do Lucas e a da Ana Carolina, que eles contextualizam, mas acabam terminando sobre políticas públicas, então eu coloquei as duas e a gente vai complementando. A do Lucas, você acha que o governo do Estado tem políticas suficientes para garantir o desenvolvimento do adolescente para a vida adulta e o direito até a viver, onde a Bahia é o Estado que mais morrem jovens e adolescentes por armas de fogo e outros tipos de violência, levando em consideração os índices por 100 mil habitantes. Como o Estado se posiciona em relação às políticas para este público na faixa da área tão importante para uma sociedade justa e saudável? E a Ana, ela traz que as famílias estão adoecidas por suas experiências de vida, dificuldades enfrentadas, temos que ter cuidado para não culpabilizar os pais. Estamos em uma demanda social com famílias dores e filhas onde não podemos deixar de fazer essa leitura. Quais as políticas públicas de saúde que estão disponíveis para atuar como suporte às famílias, pais que vivem nessa dificuldade de suporte para os filhos em seu desenvolvimento? Aí ela traz o exemplo de Salvador, onde o conselho do TELAC está em greve com tempo determinado por condições de trabalho. Eu vou falar o que me ocorre sobre essas colocações e vou passar depois a palavra para a Márcia que vai falar pelas políticas públicas da CESA. Eu acho que não temos políticas públicas suficientes nem atos totalmente afetivas para lidar com as situações graves que a gente vê nas famílias dos jovens, porque é um conjunto de coisas que a gente conseguiria pegar. Mas o que eu gostaria de dizer é que o principal de uma política pública são os profissionais. Então eu gostaria de dizer a vocês que não substinem o poder, a capacidade de vocês de intervir e de fazer diferença. Porque é isso que importa para o adolescente, é isso que importa para a família. É o que está ali, é aquela coisa assim, pensar que ou a gente se salvar junto ou a ninguém vai se salvar. Então não se trata das políticas públicas do Estado, ainda que sejam necessárias, sejam faltando e a gente tem que batalhar para ter. Mas se trata de tornar o trabalho vida. E isso significa se ligar no trabalho. Eu recebo imitamente as pessoas que trabalham na ponta desses problemas, na ponta mesmo, que estão longe inclusive da gestão, estão na ponta, porque a capacidade, a possibilidade, a potencialidade que elas têm de intervir, é imensa. E a gente tem que insistir em conversar, conversar sempre que possível, exigir do Estado, mas não esquecer que a gente tem uma possibilidade muito grande de realizar as coisas. e é preciso que a gente faça isso, porque senão vai ser adolescente, família, profissionais e a sociedade inteira que vai acabar numa situação muito crítica, que a gente não vai pensar que esses adolescentes estão na situação que estão e a gente não vai ter um efeito disso na nossa vida cotidiana como sociedade. É preciso a gente se ver como um conjunto, é como eu disse para vocês, a rede é da comunidade inteira, ou a gente faz isso ou não vai funcionar, certo? Bom, complementando sobre as políticas públicas, de certa forma, quando a gente complementou a primeira pergunta, a gente já falou um pouco das políticas de ação e das políticas públicas de saúde que são hoje postas para o segmento etário de adolescentes e jovens. Como eu já coloquei antes, nós temos algumas que são consideradas guarda-chuvas e que são básicas para estruturar as estratégias, as atividades. Só repetindo, acho que se a gente consegue pelo menos trabalhar essas políticas dos territórios, a gente já consegue lidar uma boa atenção à saúde de adolescentes e jovens. Caderneta de saúde de adolescentes e jovens, a linha de cuidado para a gente integrar a saúde de adolescentes, crianças e adolescentes e suas famílias em situação de violência, o programa Saúde na Escola, a política nacional de atendimento de adolescentes em conjunto com a lei. Aqui, para a gente, a atenção diferenciada a adolescentes, que é uma das medidas de ação de trabalho, e os direitos sexuais de adolescentes em todo tipo, isso é onde fica todas as questões ligadas à questão da saúde sexual, saúde em todo tipo, onde fica a gravidez, a adolescência e a paternidade de atenção sábia, a adolescência do menino aí nesse processo. Então, essas são as linhas que a gente trabalha e a gente se coloca até a disposição dos municípios, que é uma conversão um pouco mais sobre cada uma delas e discutir, porque cada uma delas tem diversas subdivisões. E aqui, diante da avançada da obra, a gente vai para conversar um pouquinho detalhadamente sobre como a gente funciona, quais são as estratégias que são pensadas para cada uma delas e tudo mais. Mas, de forma sintética, é isso. O nosso contato a gente pode fechar caso o pessoal também queira enviar alguma mensagem. A gente pode estar recebendo questionamentos, dúvidas e disponibilizar materiais que possam se dividir essas ações através do nosso emprego na área de saúde adolescente e jovens, que é o DGC como saúde do adolescente. aponta-saúde.ba.gov.br. E uma outra coisa que eu gostaria de complementar e ter essa resposta é que, no trabalho com adolescentes e dentro do território, quando mais a coloca, fazer um diagnóstico sobre essa realidade do território onde vocês estão inseridos, para verificar os agregados e situações que os adolescentes estão sendo conectados naquele território, também fazer um levantamento que eles têm naquele território. Que outros equipamentos e que outras turistas têm naquele território que podem trabalhar de forma articulada com a atenção para as pessoas. Então, quando eu falo assim, que tipo de suporte pode estar sendo dado das famílias que estão passando por esses conceitos de dificuldade. Verificar se naquele território tem um crás, que é uma política ou outra que não é da saúde, que é da círita social, mas que desenvolve ações relacionadas à vida. Fazer essas atipulações com outras turistas também é um caminho interessante para atuar junto com o para promover a saúde e adolescentes. Lembrando que para os profissionais da Bahia, da Bahia, que atuam na atenção básica, também temos as teleconsultorias. Então, aqueles que ainda não são cadastrados no nosso site, aproveitem e entre aí no site do TeleSaúde, do 2S, o BA.com.br, façam o seu cadastro e mandem suas dúvidas também por teleconsultorias. A próxima pergunta da Larissa, ela fala em relação a perguntas da escuta da família e traz o que fazer para ajudar o adolescente que vende ou usa droga e a família sabe, mas ouviu de informações. O adolescente que usa e vende droga, ele está em um nível um pouco além do uso. Ele está entrando numa rede que é uma rede extremamente perigosa, complicada, e ele está entrando, hoje em dia, ele está entrando cada vez mais cedo. Hoje, a gente tem crianças de 9, 10 anos que já estão fazendo parte do tráfico nessas funções mais, digamos assim, mais de avião, de venda, na ponta mesmo. Mas, é uma carreira, isso é uma carreira que vai dar a ele uma condição, uma possibilidade de crescer dentro do sistema que é extremamente brutal. Então, assim, é importante que a gente possa trazer a família conjunto e trazer a família nesse sentido de tentar mostrar não como uma culpabilização do adolescente, no sentido de que, ah, ele é que está procurando esse negócio, ele é que está fazendo isso e a coisa vai dar errado, etc, é importante ver, né, junto com a família, né, o que que poderia estar faltando a esse adolescente, né, é claro que essa situação é extremamente difícil e eu aposto muito, né, na perspectiva de poder resgatar esse adolescente a partir desse lugar que ele tem, né, eu vou citar um exemplo de um trabalho que foi feito com um determinado jovem que estava no tráfico, né, e ele acabou, assim, ele resolve sair do tráfico e ele é assassinado por isso, né, então, assim, há um risco real disso, né, mas ao mesmo tempo é importante que a gente possa tomar pela via da responsabilidade, né, e aí eu volto a insistir com vocês, né, qual é a função que isso tem para esse jovem e não me diga que é a função de ganhar dinheiro, porque não é, né, a pobreza não é equivalente à marginalidade de forma alguma, então é preciso trazer esse jovem para as atividades de intervenção que vocês puderem pensar para os adolescentes em geral, porque esse é outro dado importante, né, a gente não vai, como eu coloquei para vocês, ficar destacando, né, o adolescente que faz isso, o adolescente que faz aquilo, são adolescentes, são sujeitos, né, e são passíveis de acesso pela via da fala, pela via do lugar que você pode dar, pela via da, da própria narrativa de suas dificuldades, né, então se você se propõe a trabalhar o adolescente como um todo, isso vai atingir todos os agravos da adolescência, inclusive a droga, inclusive o tráfico, né, eu acho que é importante que a gente trate como um sujeito, né, que ele se veja como um sujeito, se veja com aquilo que ele pode estar perdendo, e não tratar como um traficante, como um marginal, como isso, como aquilo, que é como normalmente, né, a polícia, as pessoas, de modo geral, tratam, né, eu acho que é importante resgatar sempre essa questão da subjetividade, o sujeito que traz aquele comportamento, esquecer um pouco a questão do comportamento, né, e claro, às vezes é necessário acionar determinados instituições de proteção da infância, né, no sentido de proteger do risco, né, então às vezes é necessário ver com a possibilidade de mudar de lugar, por exemplo, não sei qual é a situação específica que você está falando, mas às vezes, por exemplo, um adolescente que está envolvido no tráfico pode precisar mudar de lugar, né, para poder ter a possibilidade de sair, mas antes de mais nada seria trabalhar o desejo de sair, né, eu acho que esse é o elemento fundamental, o que eu disse, não trata como objeto, não trata como um objeto de cuidado, trata como um sujeito, trabalha com o desejo de sair, porque a partir do desejo de sair a gente vai ver quais são os recursos que a gente tem, que o Estado oferece, que as equipes de saúde oferecem, para que aquele adolescente encontre um outro caminho e uma outra via, a gente tem que partir do sujeito responsável, do sujeito que deseja e, né, colocá-lo nessa perspectiva de desejo de viver, né, porque esse desejo que leva ao tráfico não deixa de passar por um certo desejo mortífero, né, aquela coisa de vou reproduzir o que eu vivia de uma terra, eu sou um dejeto, eu sou uma porcaria, então, como um adolescente que eu escutei, né, quando a gente fez um jogo em que eles tinham que meter a mão no saco e tirar uma palavra, e dizer o que vinha na cabeça, e aí o adolescente tirou, ele tinha escrito 18 anos, e aí ele disse, é cadeira, então, assim, a vida dele ia até os 18 anos, depois disso era cadeira, então, essa é a narrativa, é preciso mudar a narrativa, porque se ele está com essa narrativa, é exatamente isso que vai acontecer com ele, é isso que eu estou falando para vocês, no sentido de trabalhar a questão do desejo, trabalhar a questão da subjetividade, porque se você faz um comando na sua vida, 18 anos é cadeira, 18 anos é morte, isso é um comando na sua vida, é preciso trabalhar em cima da modificação dos comandos que esses sujeitos montam para resistir a violência que eles sofrem, então, a gente tem que atuar sobre o comando, agora, tem que ter soma, como eu disse para vocês, nessa experiência que eu vi, o sujeito acabou sendo assassinado, é preciso ter estômago para poder lidar com isso, enfim, faz parte do nosso trabalho, a última pergunta do Saulo, ainda nessa temática dos drogas, ele traz o exemplo de pais antilistas, onde o profissional percebe que os filhos de autistésia tendem a seguir o mesmo caminho, aí o pergunta como seria a intervenção desse profissional junto a esse cenário? Os pais, pais aqui, filhos e pais. Pais já, antilistas e filhos que já estão desagerindo álcool em menor idade. Eu acho que é a mesma situação das outras situações de abuso de drogas, é preciso colocar o que o sujeito está fazendo com aquilo, e nessa condição é uma condição particular, porque é uma condição de identificação, então, a gente vê na classe média, por exemplo, um adolescente que escolhe ser médico porque o pai é médico, nesse caso, há um jovem que escolhe beber porque o pai bebe, é uma escolha forçada, o que eu quero dizer com isso é que não é por acaso que ele faz essa escolha, então, é preciso trabalhar esse adolescente mais do que nunca no registro da responsabilização e no registro da separação dos pais, olha que interessante, então, quer dizer que a única forma desse adolescente viver, entrar na sociedade, é ser como o pai, ora, ser como o pai é o que a gente vê que os filhos querem quando eles são pequenos, é preciso poder trabalhar na subjetividade desse adolescente no sentido de uma separação, para que ele possa olhar o pai de uma forma que permita que ele não faça o mesmo caminho, então, é preciso ver que comando foi dado a ele por ele mesmo ao longo da vida, de que a saída que ele encontra para o mundo adulto é uma saída que é uma saída de identificação do pai, da mesma forma, o trabalho com o pai é necessário, é extremamente importante, como eu digo para vocês, trabalhar com o adolescente implica necessariamente o trabalhar com a família, nem, não junto, porque justamente o momento de separação do adolescente é preciso que o adolescente tenha um espaço próprio, isso é uma coisa extremamente fundamental para colocar para vocês, fazer trabalho com, intervenções com o adolescente é preciso criar um espaço próprio para o adolescente para ele poder falar e fazer sua narrativa, agora, não significa não intervir sobre a família num espaço separado, então assim, eu defendo muito fortemente o trabalho tanto com a família quanto com o adolescente, e espaços separados, porque, num caso, por exemplo, como esse que você traz de alcoolismo como qualquer uso de droga, a família não entra como, digamos assim, a família do usuário, porque a gente ouve muito isso, ah, tem o usuário e tem a família do usuário, não, a perspectiva que eu adoto que eu defendo é, há um usuário aqui, um adolescente, mas há um usuário aqui que é um adulto, e ele merece um espaço próprio de atendimento, e isso é essencial para esse, digamos assim, para a gente trabalhar com essa identificação que às vezes se estabeleça. Nossa atividade de web está chegando ao final, gostaríamos de agradecer imensamente as contribuições aqui da palestrante, doutora Sheila, também a participação da área técnica, tem mais um recadinho aqui, só um minuto. Só antes de encerrar, a gente queria se analisar em que a área técnica e essa é uma das primeiras ações que a gente programou para deslanchar em 2019, é uma ação que em parceria com a Tele-Saúde voltava especificamente para a saúde de adolescentes e jovens. Então, a gente inaugura hoje com essa fala mais geral do entendimento sobre a adolescência, com a área técnica, seus desafios, suas características e, como hoje, a gente tem lidado com ela e que a gente ainda precisa caminhar para ensinar mais no futuro que está próximo. No âmbito da saúde, a gente pretende estar desenvolvendo junto com a Tele-Saúde uma série de ações, a gente já tem algo mais ou menos desenhado, nós temos mais web, voltados para a área temática de saúde de adolescentes e jovens, pensamos em boletins temáticos com determinados conteúdos que seriam, vamos dizer, que têm gerado mais inquietações ou dúvidas dos profissionais, alguns áudios também serão produzidos sobre temáticas também que chegam adiante como dúvidas dos profissionais, um seminário habitual está sendo pensado, a teleconsultoria continua, e a gente finaliza com uma cartilha a partir dos conteúdos que forem abordados tanto no áudio ou nas webs e durante também o boletim a gente vai selecionar o conteúdo. Então hoje a gente só está inaugurando uma série de ações pensadas junto com o Ministério do Público para que a gente possa estar refletindo e aprofundando um pouco mais sobre essa questão de como cuidar e como caminhar no sentido de alcançar a tão sonhada dentro da gravidade e da atenção à saúde de adolescentes e jovens nos territórios afora e da nossa vida de bairro. Então todo esse material que está sendo construído e pensado e construído no sentido mesmo de qualificar e apoiar o trabalhador no seu contexto diário. Então é muito importante a participação de vocês como eu disse aí coloquei o link já aqui à disposição para vocês preencherem sugestões de tema para a gente estar abordando aqui não só nas webs mas em todas essas ofertas que estão sendo pensadas ao longo de o ano de 2019. Então não deixem de preencher coloquem suas sugestões que o nosso maior objetivo aqui em plan seria é de fato poder ajudá-los a qualificar e aproximar realmente as práticas e das necessidades vividas aí no território. Bom, e na próxima semana nós teremos a nossa última palestra saindo ano pois estaremos no pequeno recesso ainda no fim de ano por conta das festas e tudo então vai reduzir um pouquinho a abordagem aqui das webs mas o núcleo continua a todo vapor e as teléfonos também podem estar continuando podem ser feitas então já quero convidá-los a próxima terça-feira dia 18 o tema que iremos abordar é cuidados odontológicos nas complicações bucais pós-quimioterapia então espero que vocês ajude também a compartilhar essa oferta essa web palestra nas redes sociais acompanhe a gente também no facebook e no youtube grande abraço a todos muito obrigado e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima